Ela tá roçando com a xereca, aqui no tabuão E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Sensaliza a rabeta pra seduzir os ladrão Ela joga na xereca pra seduzir os ladrão Ela joga na xereca pra seduzir os ladrão Joga na xereca pra seduzir os ladrão Eu na frente do Mega Na frente do Mega Na frente do Mega Eu na frente do Mega Ela joga na xereca pra seduzir os ladrão Putaria todo instante, cachucar no barraco Ela vem batendo na bunda no saco O barraco pegando fogo e a piranha toda suada Vamos subir pra loja que eu vou te comer na caça d'agó Vamos subir pra loja que eu vou te comer na caça d'agó Vamos subir pra loja que eu vou te comer na caça d'agó Ela tá roçando com a xereca, aqui no tabuão E aí DJ Guida Zé, ó, tá vagabundo mesmo, hein cachorro Sensaliza a rabeta pra seduzir os ladrão Ela jogando a xeréca pra seduzir os ladrão Ela jogando a xereca pra seduzir os ladrão Ela jogando a xereca pra seduzir os ladrão Putaria todo instante, cachucar no barraco Ela vem batendo a bunda no saco O barraco pegando fogo e a piranha toda suada Vamos subir pra lá de que eu vou te comer na caça d'água